A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima está sob novo comando. A deputada Joilma Theodora é a nova procuradora. Criado em 2010, o órgão tem como bandeira o combate à violência contra as mulheres, por meio do CHAMI, que há anos vem ajudando muitas mulheres a sair do ciclo de violência doméstica e familiar. Mais de 12 mil mulheres foram assistidas pelo programa que oferta gratuitamente atendimento e acompanhamento humanizado. Durante 2022, mais de 100 mulheres foram até a sede do CHAMI para buscar atendimentos. O centro trabalha no acolhimento, direcionamento e orientações jurídicas às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. A unidade também conta com suporte telefônico por meio do ZAP-CHAMI. O número é o 984020502.